Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe vocês, que traga paz, saúde e prosperidade, que realiza sonhos, projetos, não só seu como de todos nós, né? Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Como é que vocês estão? Eu tô dragrizado, uma potência. Gente, hoje eu vou comentar sobre a casa do filho do Marcelino, o Jonas, a famosa casa, na minha opinião, vai ser uma das casas mais bonitas de Raim Isabel. Uma casa com uma localidade muito boa, quando ele acordar de manhã, que abrir a janela, que vem aquela paisagem, vixe, sombe de boiado, dragrizado, uma potência. Agora, gente, na verdade, a casa é espetacular, vai ser uma casa linda, merecidamente, a gente tem que estar feliz, porque quando a gente fica feliz com a vitória dos outros, a nossa também vem. Eu tenho uma casa de quase quatro anos lá no sítio que eu tô tentando fazer, e eu sempre agradeço a Deus, mesmo sem poder, tô agradecendo todos os dias, porque eu sei que no momento certo, a minha vai sair também. E a gente, eu tenho o costume de dizer, quando você fica feliz com a vitória do próximo, a sua chega. Mas, na verdade, eu não queria falar só sobre a casa do Jonas, que tá bem pregado, e que ele seja bem feliz na casinha, na casa só dele. Casinha não, né? Casona. Mas, na verdade, eu queria citar algo sobre o Sr. Marcelino, que eu fico tocado, rapaz. O Sr. Marcelino, todo mundo sabe que já é uma pessoa de idade, né? A pessoa vai ter mais de cinquenta anos, tem um problema de coluna sério, quando ataca mesmo ele fica de cama. Gente, mas o cara é uma máquina. O cara não para, gente. Não para. Inclusive, na obra da casa do filho dele, com outra certeza, ele vai pegar do começo ao fim. Só vai largar com dizer, tá pronta. Eu acho incrível isso. Sabe por quê? Porque muita gente, qualquer probleminha, ah, não quero fazer mais isso, não quero fazer aquilo. Vocês sabem que a Rainha Isabel é o lugar que tem mais YouTube no Brasil. Eu acho. Ou melhor, tenho certeza que é verdade. E pessoas levam como profissão. Realmente é uma profissão. Você grava, você edita, você tem que criar conteúdo. Às vezes agrada, às vezes não. É uma profissão. Porém, muita gente fica ali preso. Só no YouTube. Se ganhar alguma coisa, bem. Mas se não ganhar, fica tentando. Sr. Marcelino, não. Sr. Marcelino tem mais de um milhão de amigos no canal dele. Mas mesmo assim, ele não para. Não para. É limpando estrada, tampando buraco. É fazendo cacimba. É na obra agora do acaso filho dele. É uma máquina. É muito bonito ver uma pessoa determinada. Uma pessoa que não fica parada. Que não fica quieto. Que luta pelo seu objetivo. Se eu pudesse, Sr. Marcelino, eu ficasse em pé, eu te aplaudia. Porque, na verdade, hoje, o único canal de Rainha Isabel que eu assisto é o do Sr. Marcelino. Não todos merecemos os outros. Mas é que, na minha opinião, é um conteúdo que não me agrada. Mas Sr. Marcelino, pela garra, pela força, pela coragem que ele tem. Pela vontade de trabalhar, de viver. E mostrar o dia a dia para ele. Para muitos, até vídeos simples. Mas, para mim, um vídeo que, sei lá, nos dá motivo para dizer que vale a pena tentar, vale a pena lutar. Vale a pena a gente correr atrás, porque a vitória chega. Sr. Marcelino, um exemplo, né? E, Jonas, parabéns pela sua casa, sua mansão. Na minha opinião, repito, uma das casas mais bonitas de Rainha Isabel vai ser a sua. E num lugar incrível, no alto, onde vai ter uma paisagem linda. Uma paisagem bem tranquila, ou bem linda, assim, que a gente acorda de manhã, cada abro a janela, aquela paisagem maravilhosa. E, sem falar, a localidade, né? Tranquila, sossegada, digno de um príncipe, né? Que Jonas é um príncipe do Marcelo Nicolatinho. Que Deus abençoe. Quem gostou do vídeo, compartilha. E até o próximo vídeo, que vai ter mais, viu, gente? Vai ter mais comentários, mais resenhas, mais histórias do Vânio aqui do TV Jaguarreto. Um abraço, com muita paz e saúde para todos.